Fernando, o clima parece estar ruim em vestiário do Atlético, né? Você viu? O Valor falou a mesma coisa comigo durante o VT. Eu também achei muito ruim, hein? Brincadeira, zapate, óbvio, que os jogadores... Pesado, né? Pesado, pesado. Ah, mas os jogadores se gostam muito, né, HG? Mas por quê? Os jogadores se gostam, mas não gostam do técnico? Não, não falei hora nenhuma isso. Não, eu tô perguntando. Isso é você que tá dizendo. Não, eu tô perguntando. Eu tô te respondendo. Eu não disse hora nenhuma. Eu não gosto do técnico, é diferente. Agora os jogadores podem ser que gostam. É, não jogam. E ele não tem que estar com um clima bom comigo. Aliás, os assistentes dele não gostam de mim, não. É? Por quê? Ah, eu dei uma cornetada naquele Galo Libertar lá pela rádio Transamérica. Quando eu não tava na Transamérica, eu dei uma cornetadinha boa. Falei que a derrota tinha nome e sobrenome. Eduardo Cudê. E aí o cara me olhou assim, me procurando o lugar que eu era. O Chiquei a mãozinha e ele pediu me ver. É mesmo? Nossa! Esqueci o nome do assistente, mas não vai demorar muito pra ir embora, tá vendo? Tá igual aquele dia que ele tava almoçando aqui na Churrascaria, ao lado aqui. Aí tava o ex-presidente do Cruzeiro, tava com um amigão dele lá. Olha o amigão dele, passou assim pra mim. Porra, fiquei no medo. Tem três meses que eu não durmo. Tão preocupado que eu fiquei. Quem tem que ficar com medo são eles, irmão. Somos nós, não? Com certeza. Belíssimo indumentário, hein, meu ídolo. É isso aí. Meu líder máximo e supremo. Tiago Valu. Ô, Valu, faz o seguinte. Abra pra mim aqui a ktl.com, por gentileza. ktl.com na tela. Ô, Valuzeiro, você vai começar a montar essa múltipla aqui. O palpite vai sair da sua cabeça, irmão. Vai lá. ktl.com. Vamos lá, galera. ktl.com. Abra os jogos aqui pra mim, por favor. Já tá abrindo. Vamos lá. Vai lá no Brasileirão. Brasileirão. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Coritiba... Vamos com os jogos de sábado, primeiro, Valuzeiro. Coritiba e Santos. Pera aí, Alper, tô perdido aí. Como é que tá isso aí? Coritiba e Santos. Isso aí é tipo a porta dos desesperados. 60, 2,90 no empate, 3 pra vitória do Santos. Santos vence, fora de casa. É mesmo. Ó, coragem. Acho que o Santos vence. Eu não acho, não. Eu vou contar uma coisa pra você. Eu acho que vai ser a primeira vitória do curso. Mas eu sei que vai palpitar. É. Santos vence. Santos vence. Tiago Fernandes, Atlético e Bragantino. Atlético vence. Atlético vence. Marca o Atlético aí pra nós. Pedrão, Bahia e Cruzeiro. Cruzeiro vence. Cruzeiro vence. Elton Novaes, Corinthians e Cuiabá. Corinthians vence. Cuidado. Corinthians vence. Tem que ter coragem também. Vence, não. Eu tô tranquilão. Tranquilo. A Cateu tá pagando 1.62 no Corinthians. Não, eu tô tranquilo. Acho que coragem seria apostar no Cuiabá. Não é isso, não, gente. Você tem que ver o contexto da situação. Eu só vou dar uma informação. As três vitórias do Cuiabá no campeonato são fora de casa. Fora de casa. Gente, gente, gente. Não, só informar. Jogar e taquer é difícil. Eu vou no Cuiabá. Eu também. Você também? Também. Então, dois no Cuiabá. Coríntios, Coringão. Coríntios e o Pedro. Cuiabá. Três Cuiabá. Ganhamos. Vai do Cuiabá. Eu fui o único que teve a divisão, cara. Todo mundo escolheu. Eu discordo do balu, eu acho. Da Corintia. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí. Foi o único que teve a divisão. Bota fogo e Fortaleza tá me cheirando o empate. Três de 53. Eu vou poder apostar um? Vai. Não, esse agora, esse era o empate. Empate. Já ficou sem graça. Então, peraí. Peraí, nossa, o Elton é rancoroso. Vai no empate. Vai. Agora eu vou deixar valer o palpite do Elton. Porque se você de casa perder, aí você chama ele na rede social. Muda aqui o Corinthians e Cuiabá. O Elton falou que é o Corinthians que ganha. Aí, tirou. Agora põe cinco lá. Cinquim. Só cinquim. Tá nove. Quatrocentos e vinte. Tá dez. Cinquenta. Nossa. Cinquim. Quatrocentos e cinquenta e oito. Tá ruim pra você? Tá ótimo. Mas volta o palpite pra o comunitário do Cens. Cuiabá. Cuiabá. Clica no Cuiabá. Dá mil e três. Aí. Ai, papai. E aí? Grande apatida. E aí? E aí? Agora os jogos de domingo. Jogos de domingo. Pra fechar. Pra fechar. Pra fechar. Começo. Começo com você, Tiago. América e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense vence. Você, Valô. É, Internacional e Vasco? Não. Só aqui. Só pra ouvir rapidamente. América e Atlético Paranaense. Só porque é mineiro ouviu. Empate. Você, Pedro? Empate. Você, Elton? É, da América. Eu também acho que dá América. Mas é só pra... Mas vale o do Tiago. Não, vale o do Tiago. Ele falou Atlético Paranaense. Tá. Agora você, Valô, Inter e Vasco da Gama. Empate. Empate? Então valeu. Vamos prevalecer. São Paulo e Palmeiras, Elton? Empate. Empate. É um bom balpite. Bom balpite. Pedro, Flamengo e Grêmio? Empate. Empate. Goiás e Fluminense? Eu vou de Fluminense. Fluminense. Clicou. Cinquinho, cinquinho, cinquinho. Nossa. 500 e... Quê? Tá contando os jogos de sábado também. Tá contando os jogos de sábado também. Nossa, que isso, né? Meu coração até disparou. Bem melhor. Aqui. Se você... Preste atenção. Nossa. Se você seguir os nossos palpites nos jogos de sábado e domingo com 5 reais, você vai ganhar 573 mil reais. O Valor falou que nem volta na segunda. Aí os caras... Eu acho engraçado quando a gente monta isso aqui. Os caras mandam mensagem no privado assim. Mas vocês sabem que é difícil. É muito. Os 14 da loteria esportiva é facinho. É facinho. Os 14 da loteria esportiva é facinho. Vai lá, faz 14. É muito difícil. Vai lá. Põe 10 lá. Vai ser facinho acertar 14. Aqui é só... São só 10. O Valor falou que nem volta na segunda. Vou botar 5. Se for fazer o cadastro na KTO, tá vendo em letras verdes aí? Donos MG. Os caras estão cheios de pegadinha comigo hoje. Tá lá. Donos MG. Coloca lá. Se for fazer o cadastro, cupom, você usa Donos MG e vai que vai. E um calor desgraçado aqui hoje. Nossa senhora. Ainda bem que eu tô só de camiseta. Ritmo deferiado. Ó, o Atlético pega o Red Bull Bragantino no Mineirão. E eu já vou começar com o Pedro, nosso convidado de hoje. Pedro Faria, jornalista. Pra falar exatamente. Ô, Pedro, a sua projeção pra esse momento de duas vitórias seguidas do Atlético. Uma no Clássico e outra na Libertadores. E agora pegando um Red Bull Bragantino que faz uma campanha razoável pra ruíno na competição. Como é que você projeta esse jogo no final de semana? Fale-nos de Atlético 2, Red Bull Bragantino 0, Pedro. Pois é, é o Batachi, todo mundo tá assistindo a gente. E eu vou botar também pros amigos aqui. É um jogo difícil, mas pelo contexto atual do Galo, né? O Galo tem, eu acho que conseguiu deixar pra trás a derrota pro Corinthians. Mas, cara, dá pra você enxergar, assim, pelo que foi o jogo do meio de semana, assim, os caras tão exaustos fisicamente e não vem a hora de, de, dessa data fita chegar pra descansar, né? Então eu acho também que o, 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 não tão difícil que o Bragantino seja assim, é, o maior adversário do Galo pode ser a questão física, amanhã, é, o jogo... Mesmo dando aquela revezada, aquele, fazendo aquele rodízio... Dá pra ver que o pessoal não tá tão, não, tão, chegando meio que no limite já, assim, né? Já vai ter os desfalques, né? Principalmente do Hulk, que é o mais importante, né? O Galo não vai ter Hulk amanhã. Aliás, Pico, como tomar cartão, hein? Tá, Zé, você tá precisando de um... Tem que ter uma explicação, cara. Tem que ter uma explicação pra tanto cartão. Todo jogo é um cartão. Todo jogo é um cartão. Aliás, na KTO é uma boa pedida, né, Valor? É, mas... Na KTO lá é um cartão pro Hulk, vai acertar. Mas assim, no meu... É que nem o Neymar lá no PSG. No meu... Pode todo jogo, cartão pro Neymar, tá lá. Cartão pro Neymar, tá lá. Porque não tem condição, né? No meu entendimento, e aí espero a opinião dos amigos, enfim, é uma indisciplina do próprio Hulk. É, o Abel Ferreira recentemente até reclamou de um cartão que o Gustavo Gomes levou. Ah, ele é o capitão. Ele tem que poder falar, poder falar. Eu acho que tem acontecido, dos jogadores que usam a tarja de capitão, especialmente aqui no futebol brasileiro, cara, eles estão reclamando o tempo inteiro. É diferente de você falar pontualmente com o árbitro. Eu acho que o Abel está errado nessa aí, o Hulk realmente perdeu a mão já há algum tempo. Eu acho que desde o ano passado, nessa questão, e principalmente eu sempre pontuo, aquele episódio com o Daronco mudou, mudou, na minha opinião, muito o comportamento do Hulk, assim, em campo. Ah, eu acho que ele já era chato antes disso. Você foi, né? Você foi. Eu marco aquele episódio, assim. O Hulk não deixa de ser ido, o Atlético. Sim, uma coisa não tem nada a ver. Exatamente. O que ele joga, enfim. É sempre importante falar isso para o torcedor, que às vezes os caras não entendem. Só que eu já disse até que... Ah, ele fala do jogo e fala dos cartões. Só que eu já disse que em algum momento até isso pode tirar de um jogo muito importante uma cópia. E essa é a questão. Ô, Gabriel, tá me ouvindo aí em cima? Gabriel, quantos cartões esse ano e quantos no ano passado? São 12 ou 13 esse ano, se eu não me engano. Ano passado inteiro foram 11. Esse ano até agora são 13 ou 14. Você tá louco. Não dá para um atacante. Ano passado inteiro 11 cartões. Esse ano até 14. Mas o valor chegou oitavas de Libertadores e estamos entrando na décima rodada de brasileiro. Não dá para um atacante ter esse número de cartões. Porque se ele fosse um volante que tivesse que matar a jogada, um jogador que tivesse que desarmar, fazer falta, de marcar realmente os adversários, até vai lá. Mas ele é um atacante, ele leva no... Só concluir, Teltinho. Ele leva boa parte desse... Você tá sem paciência com o Elton hoje? Não, nem pouco. Pelo contrário. Dei um beijo nele quando eu cheguei. Na cara do Cudê hoje. É, é. É por isso que eu não tô gostando dele. Então, o Hulk tem um grande problema que esses cartões são por reclamação. E eu tô assim embaixo com o valor. Assim, honestamente, o Hulk é um cara com arbitragem insuportável. Ele precisa mudar muito esse comportamento dele. Cara, mas ainda assim... Ele toma porrada demais. Ainda assim, é o jeito dele jogar. Se ele soltar mais a bola, ele vai tomar mais porrada. Eu já contei a história. Eu já contei a história. Eu tenho uma irmã, eu tenho seis irmãs. Seis. Uma delas, toda vez que me encontra, como eu sou maior, né? Tem um metro e oitenta e o outro chega nas minhas costas. Grande Everton! Saudade de você, irmão. Quebra o estúdio aí. Você até é louco, ué. Não aguenta isso, não, ué. Agora o Hulk toma porrada o jogo inteiro. Mas, pô, reclama demais também, Altinho. Então, essa questão... Ela estava acompanhando o jogo de terça-feira contra o Alianza. O Hulk toma o cartão e ainda depois continua reclamando. Então, assim, se torna uma insistência dele a conversa de forma mais áspera com o árbitro. A conversa mais com os... Entrando em confusões ao decorrer de jogos com os adversários. Então, assim, o Hulk está sempre na confusão. Ele está sempre na conversa. Sempre na resenha. E essa resenha tem deixado os árbitros, não só no Brasil, mas agora no continente, meio de cara torta com o Hulk. Então, a paciência que muitos tinham quando o Hulk chegou aqui em 2020, 2021, né? Início de 2021. Eu acho que ela foi se esgotando, né? Que os árbitros tinham um pouco mais de paciência com a conversa com o Hulk. Que ele estava vindo do exterior. Aí, ah, aqui, lá tinha um pouco mais de diálogo. Mas eu acho que agora está pesando mais essa questão. O diálogo meio que acabou. E lembrando também que é um ano que a recomendação mudou, né? No Campeonato Brasileiro. A recomendação esse ano é... É tolerância zero. A tolerância está praticamente zero, né? Então, é isso aí, mas o comportamento... Então, eu acho que ele tem que rever isso, Valor. Eu acho que ele tem que repensar nessa... Eu acho que todos os jogadores que falam que é arbitragem ruim têm razão. Todos. É, não. Mas também tem um lado do jogador. A gente aqui... O jogador de futebol, vamos combinar. Na sua essência, ele quer todos os laterais para ele. Ele quer que todos os lances de disputa sejam fábricas e fábricas. A gente, por mais que o Hulk tome porrada durante o jogo, ele toma mesmo. Como o Hulk é mais forte, os caras, eu acho que até abusam de uma chegada mais forte e tal. Agora, independentemente disso, eu acho que tem lance que ele valoriza demais. É, o cara... Caiu, ele pede falta. É, é. O cara, às vezes, ele divide uma bola, cai, pede falta. E o problema maior, cara, é que é isso aqui que o Valor falou. Uma hora ou outra, você perde... Porque em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, valem três pontos, tá? Então, o jogo menos importante... Perdeu ele num jogo contra o Libertadores, o primeiro jogo da Libertadores, que o Galo teve. Sim, o Galo teve. Como ele poderia ter ficado de fora no jogo contra o Cruzeiro, porque ele estava pendurado, enfrentou o Palmeiras pendurado, poderia ficar de fora. Foi decisivo no jogo. É boa lembrança essa do Pedro. É só pra lembrar como que foi essa sequência. O Hulk não participa do primeiro jogo contra o cara bobo. Aí, no segundo, ele toma o primeiro amarelo. Contra o Milionários, ele toma o segundo. E contra o Milionários, no terceiro jogo, ele toma o terceiro cartão amarelo. E fica fora do primeiro contra o Libertadores. E por reclamação. Ou seja, os três cartões da primeira pré-Libertadores do Hulk foram por reclamação. O árbitro que eu falei no lance do Marcos Rocha, no jogo Palmeiras e Atlético, lance de pênalti, que me falou, Everton, o braço estava aberto. Ali é gol e expulsão pro Marcos Rocha. E ele explicou, eu não vou voltar de novo nesse lance. Então, mesmo o árbitro, falou comigo assim, sobre a questão do Hulk, os árbitros, assim como os jogadores, os mais interessados, estudam o adversário, vão lá nas estatísticas, nos números e tal, os árbitros sabem. Também. Os jogadores que são reclamadores, que são cavadores de falta, os caras que desrespeitam, os caras que respeitam muito, os caras que chegam com cuidado. Então ele disse, o Hulk é um cara que o problema é que ele insiste demais na reclamação. Por isso que eu estou dizendo que a marcação pelo Hulk, que era nacional, hoje ela é continental. Hoje os árbitros que vão apetar os jogos do Atlético na Libertadores, já sabem que o Hulk reclama pra caramba, que o Hulk conversa muito, que o Hulk entra em discussão, que ele entra em atrito. Eu acho que ele tem responsabilidade por isso. Eu acho que ele, aliás, talvez seja o único responsável pela marcação que os árbitros têm hoje com ele. Eu não sei se você concorda comigo, porque eu acho que hoje ele é o responsável por isso. O que o Valor falou é real. Cara, e assim, eu nem gosto de... A gente tá falando aqui do... Ele criou isso. Eu nem gosto de apontar outros nomes, eu vou apontar. O Abel é um cara assim. Ele toma muito espaço. O Gabigol. O Gabigol. O Gabigol. O Gabigol. O Gabigol. O Gabigol é o tábvio. Eles são caras que... Quer outro cara que pra mim apita jogo? Já falei isso aqui. Apita. Árbitros pipoca. um cara que apitava muito, o Fred, que era do Fluminense, e o D'Alessandro, esses caras apitam muito demais. Agora o Fernandinho, ele reclama, ele bate e os caras pipoca. Eu acho o Fernandinho mais inteligente que é os dois. Ele é inteligente. Eu acho que a maior parte das vezes ele bate e sai calado. E aqui, perceba o negócio, Fernandinho chega, apesar da grandeza dele, da história dele, ele chega de cabeça baixa pro ar. Então, eu te dou uma porrada e depois chega todo mil dão. Mas aí é o segredo dele, irmão. Então, mas não pode ter, né? Não pode ter, porque aí você está enaltecendo a malandragem, irmão. Mas vê o número de caipete dele. Não é uma malandragem ruim, é uma malandragem boa. Ah, malandragem boa. Existe malandragem ruim. Apito o jogo, calma, você não dá a cabeça na barra. Ele não é violência. Então faz o seguinte, irmão. Faz o que você quiser fazer, quando você for parar com o ato, você faz isso. Eu não acho que o Fernandinho... Faça isso, faça isso. Se ele fizer isso, eu acho que ele vai tomar menos cartão. Ele vai tomar menos cartão. Gente, aqui, vocês estão tergiversando. Não estamos. 11 cartões em 22 e 14... Mas já falamos do Hulk. É responsabilidade do Hulk. Isso é um negócio inacreditável. Agora a pergunta que não quer calar. Vou começar com você, Pedrão. É...